Mais um vídeo do canal ProLife, rapaziada. Hoje a gente vai fazer a troca de óleo do Goleta. Mano, o Goleta já rodou demais. Já está aí uns 7, 8 meses rodando com o mesmo óleo, tá? Desde a última vez que eu troquei aí. E o recomendado é qual? 6 em 6 meses ou 10 mil quilômetros. O meu passou de 6 meses já, já está 8 meses. E a gente vai fazer a troca então hoje. O que a gente precisa? Mano, eu sempre troco com uma chavinha Allen. Eu sempre esqueço o número dessa chave aqui, ó. Mas é uma chavinha Allen, tá? E uma bandejinha aí, ó. No caso aqui é uma panelinha minha. E essa panelinha aqui, mano, cabe todo, o óleo todo do carro, que são 3 litros e meio, cabe tudo aqui nessa panelinha, tá? Então a gente vai drenar aí o óleo do carro para a panela. Mas antes de você abrir o tampão lá com a chave Allen, o que você vai fazer? Deixar o carro trabalhando aí durante uns 15 minutos, tá? Para deixar o óleo quente. Deixar bem quente ele para soltar as coisas todas ali, tá? E depois sim você tira o tampão com muito cuidado, porque obviamente o óleo vai estar quente, tá? Então vamos deixar o carro trabalhando durante 15 minutinhos. E o óleo que a gente está usando é o da original, da Volks, que é o 540, que é o recomendado aí pela fabricante. Valeu? Pogou o G4, G3, 8 válvulas, já? Então vamos que vamos. Partiu ligar o carrango, moleque. Vamos lá. Rapaziada, o carro já está trabalhando aí, mano. Vamos deixar 15 minutinhos, tapa o óleo ficar bem quente. E logo em seguida a gente vai tirar o bujão lá para drenar tudo e botar o sangue novo no galeta, moleque. Vai ficar fino. Aguarda, aguarda. Rapaziada, mais uma observação, cara. Se você for trocar o óleo, mano, do teu carro por completo, drenar tudo e botar os 4 litros, 3 litros, tudo de novo, meu parceiro. Troque o filtro, mano. O filtro aí, cara, uns 15 pontos. Pô, tem gente que troca o óleo e não troca aí o filtro, cara. Sendo que as impurezas, cara, que são filtradas, fica tudo aqui no filtro, tá bom? E fora que aqui ainda fica o restante de óleo velho. Então, meu parceiro, vai trocar os óleos, vai deixar tudo bonitinho? Pô, compra um óleo novo, mano. Deixa o bagulho fino mesmo, tá ligado? Toda troca, pega e troca o filtro de óleo, tá, rapaziada? É muito importante. Não dá esse mole não, essa economia aí porca não, valeu, cara? Então é isso, partiu. Pronto, rapaziada, já passou os 15 minutos. Vamos desligar o caramba aqui. E tirar aí o bujão pra adrenar o óleo. Vamos lá, galera, pegar a chave ali. Muito cuidado que essa porta tá quente, tá? Vamos botar a panelinha. Pegar a chave ali. Vamos lá. Não importa, galera, se deixar o bagulho cair, tá? Se deixar o parafuso cair. Eu até prefiro deixar ele cair, depois eu pego. Tá? Como tá muito quente. Vamos lá. Ó, tá quase sem, né? Saiu. Tá vendo? Eu deixo ele cair e depois eu pego ele. Aí, ó, olha. Rapaziada, agora que a gente já tirou o bujão ali, já tá pingando, é, te saindo o resíduo todo de óleo aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o filtro, tá? Ali no filtro fica armazenado uns 300, 400 ml de óleo, tá? Então a gente tem que tirar até pra sair o ar todo do sistema, tá bom? Então a gente vai tirar o filtro agora. Ele, existe uma ferramenta específica pra tirar ele, mas eu não tenho. Então eu vou tirar com o bico de papagaio, tá? Só dá uma frouxeta com o bico de papagaio e depois eu vou tirando com a mão, tá? Partiu lá, então. É, rapaziada, tá vendo a importância de tirar o filtro? Olha o quanto óleo sai. Fora a sujeira que já tá nesse óleo. Fora a sujeira que já tá nesse filtro aí. Olha. Olha o quanto óleo, rapaziada. Olha o quanto óleo tem no filtro. Aí tem pessoas que falam, ah, não vou trocar o filtro não, mano. Olha o quanto óleo velho fica no filtro. Enquanto vai saindo todo o resíduo, galera, vou jogar um WDzinho ali, pá, passar um paninho, tirar esses resíduos de óleo. Enquanto ali ainda tá saindo, ó, beleza? E vou preparar tudo pra depois colocar. É importante também tirar a tampa aqui, ó, de cima, tá? Rapaziada, isso aqui, mano, é uma câmera, tá? Se eu não me engano, é de endoscopia, tá bom? É, eu comprei, foi 20 conto no Mercado Livre, tá bom? Cara, a qualidade dela não é excelente. Não é excelente, longe disso, mas... Ela entra em lugares, fi, que, porra, de difícil acesso demais. Olha isso aqui, tá ligado? Então, a gente vai dar uma olhadinha lá no meu cárter, ver como é que tá, tá bom? O cárter lá, a gente consegue entrar lá dentro, tá bom? A gente abaixa o aplicativo dela aqui, tá? E aparece aqui, ó, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Então assim, cara, ela de perto, de longe, ela é ruim, tá? Mas se chegar perto assim, ó, ela fica boa pra analisar certinho, direitinho, tá? Então, é uma câmera que valeu super a pena comprar, porque ela me ajuda em várias ocasiões, essa camerazinha tá me ajudando, tá bom? Então, vamos lá botar ela lá dentro do cárter pra ver. E aqui também tem como regular a luz, tá? Vamos lá, vamos botar a camerazinha lá dentro, só pra dar uma olhadinha. Sei que deve estar meio escurinho, mas... Só pra gente dar uma olhada. Aí, tá vendo? Aqui dá pra ver bem melhor, ó. Aí, ó. Tá vendo? Olha o quebregalho, filho, disso aqui. Isso aqui a gente consegue botar lá dentro da vela, dentro ali da... Mano, do bico. Qualquer buraquinho isso aqui entra, filho. É muito bom mesmo, tá? Então agora eu vou colocar o bujão, tá? E depois eu vou colocar o filtro de óleo, tá bom? Então vamos lá pegar o bujão. Bujãozinha, a estampinha aqui, tá? É recomendável trocar a estampinha aqui também, tá? Mas até hoje eu não troquei. Pronto, dá uma limpadinha, porque se vazar óleo, tu vai estar ligado. Deixa limpinho. Joga um WD, pá. Pronto, agora a gente vai colocar o filtro. Vamos lá. Filtro velho, tá? Vou botar um filtro novo agora. Vamos lá, aperta o máximo que der com a mão. Depois vem dar uma chamadinha de leve com a ferramenta. Rapaziada, já tampei tudo, tá? Só isso aqui que eu deixo aberto por enquanto, pra facilitar a descida do óleo, tá bom? Já tirei todos os lacres que tem aqui dos óleos, tá? Tá prontinho só pra botar ali agora. Porra ProLife, ia ser a melhor hora, mano, de botar ali. Porra ProLife, demora demais pra trocar o óleo. Mano, eu faço isso na maior tranquilidade. Vou limpando as áreas que eu vou sujando, tá ligado? Eu não tenho essa pressa não, que nem tu trocar um óleo no posto, que o cara sai sujando, não dá. Mano, não, eu vou com... Na delicadeza, suave, não tenho pressa, tá bom? Então eu troco um negócio bonitinho, limpo, jogo um WDzinho pra deixar zerado. E agora é a melhor hora de botar óleo. Então, partiu, moleque. Aí, ó. Vamos lá? Já deixei tudo deslacrado, porque como eu tô sozinho filmando aqui, meio complicado. Lembrando, galera, com o filtro, troca com o filtro. Vai. São 3,5 litros, tá? Vamos lá. 3,5 litros. Rapaziada, botamos 3 litros, tá? O óleo tá terminando de descer. Vamos lá, então. Virar a chave do Golieta, moleque. Olha o óleo novo, porra. É muito bom virar a chave com óleo novo, mano. Vamos lá. A luz do painel vai ficar acesa, como vocês vão ver. Mas vai apagar logo, logo. Olha lá, ó. Tá acesa. Apagou. Missão concluída, mano. Olha, eu não vi no motor. Sobrou meio litro de óleo, rapaziada. Vai ficar pra próxima aí. Então, esse foi o videozinho de hoje, mano. Trocando o óleo aí do Golieta. Mano, trocar óleo de carro é muito fácil. E não tem mistério nenhum. Então, se você quiser, que tá afim de trocar óleo, mano. Faça você mesmo, que é a melhor coisa que tem. Você faz com calma, dá uma limpezinha. É tranquilo. E você vai pegando a prática. Vai pegando a manha, mexendo o carro, tá? Vai dando vontade, tá bom? Então, é isso, rapaziada. Vejo vocês no próximo videozinho aqui no canal ProLife. E amanhã já tem mais um. Até a próxima e fui!